Plantas e jardinagem, olha que legal! Plantas e jardinagem, aqui na nossa pista de Cooper. Plantas trazem vida, alegria. Plantas e jardinagem, olha que legal! Plantas e jardinagem, olha que legal! Plantas e jardinagem, olha que legal! Me and you, me and you Me and you, me and you 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 Me and you